Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, o casal Bianca dos Santos Ventura, de 23 anos, e Isabela Santiago Pereira, de 21, foi vítima de homofobia ao pedir orçamento por uma cerimônia de casamento a um celebrante que, entre outras coisas, oferecia espaço e serviços para festa, como decoração e bufê. O celebrante disse às duas que ele não realizava casamentos homoafetivos. Horas depois da recusa, nas redes sociais, ele ainda escreveu que, abre aspas, a procriação só é possível entre um homem e uma mulher mencionando Deus e trechos da Bíblia. Bom, antes de mais nada, né, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? As pessoas só se casam para procriar, é isso? O que um celebrante de casamento tem a ver com a intimidade do casal? Se fosse um casal hétero que não pudesse ter filhos, por exemplo, ele também se recusaria a celebrar a cerimônia? Bom, abre aspas. A gente nunca tinha passado por isso, estamos começando a transformar o sonho do casamento em realidade. E no primeiro contato, nos deparamos com a homofobia. Fala Isabela, que é pedagoga e namora a engenheira Bianca há dois anos. Bom, o casal contou que entrou no perfil do celebrante Omar Zarath ao pesquisar por serviços de casamento na praia. Elas entraram em contato com a empresa de Omar e ele perguntou o nome dos noivos. Diante da resposta, Isabela e Bianca respondeu, abre aspas, sou especializado apenas em cerimônias heterossexuais, portanto não realizo cerimônias homoafetivas, justificando a decisão por seu grau de profissionalismo. Ué, mas qual a diferença? Por favor, né? Existe uma diferença entre um casamento hétero e um casamento homo? Qual a diferença entre uma coisa ou outra? A dinâmica é a mesma. Bom, alguns amigos do casal foram até o perfil de Omar para questionar. Um deles escreveu, abre aspas, gostaria de saber a diferença entre um casamento hétero e um casamento homofotivo. Exatamente. Horas depois do questionamento, Omar publicou no Instagram imagens de um casamento heterossexual com a legenda, abre aspas, a própria natureza ensina que a procriação só é possível pela união de um homem e uma mulher e contra fatos não há argumentos, pois o criador traçou um plano perfeito. Mas e daí, gente? Ninguém disse o contrário, né? E quem disse que elas estão casando para procriar e se elas quiserem ter filhos, e elas podem perfeitamente adotar, inclusive filhos de casais heterossexuais que os abandonam, diga-se de passagem, né? Bom, nos comentários, o celebrante disse o seguinte, que numa cerimônia homoafetiva, abre aspas, não tem como usar as bases da comos visão cristã, pois a própria natureza nega a reprodução entre casais do mesmo sexo. Mas não é um casamento religioso, né? É um casamento com uma cerimônia, onde ele vai ser espaço, vai ser o cerimonialista, seria no caso, né? E vai ter um buffet, só isso. Bom, segundo Isabela, logo depois da resposta, Omar bloqueou seu número, e aí abre aspas, eu nem tive a chance de perguntar se ele indicava outro celebrante, porque ainda tinha interesse em contratar os outros serviços, se referindo ela ao espaço e à decoração. Abre aspas, De primeira, ficamos sem acreditar, achamos que ele estava sendo só um vacilão. Só percebemos que ele cometeu um crime um tempo depois, quando ele fez comentários mais escancarados e alguns amigos alertaram a gente. É homofobia, conta Bianca. Minha filha, mas só precisou alguém falar que era homofobia? Não estava na sua cara? E mesmo assim ainda queria contratar os serviços desse homem? Que tristeza. Bom, Isabela completa, abre aspas, A gente sabe que existe, mas não imagina o que vai acontecer com a gente. Cheguei a falar com outros espaços para pedir orçamento, mas fui com medo pensando, pronto, vai chegar outra pessoa preconceituosa. Fecha aspas. É óbvio que a recusa se configura em crime de homofobia, né? É prática, inclusive considerada crime há três anos após o reconhecimento do STF, que incluiu a homofobia no crime de racismo. Abre aspas. Muito embora a liberdade religiosa individual deva ser protegida, assim como cerimônias religiosas dentro de seus templos, um celebrante de casamento e uma empresa especializada são prestadores de serviço e devem obedecer a legislação vigente. Recusar-se a atender, prestar serviço ou até mesmo diferenciar o tratamento dado aos consumidores com base em sua orientação sexual ou identidade de gênero é crime de homofobia. A prática é tipificada pela lei KO e pelos códigos de defesa do consumidor, explicou uma advogada. É óbvio, né? Bom, Isabela e Bianca estão sendo assistidas por advogados e pretendem tomar providências legais a respeito. Ainda bem, né? Para que não aconteça com outros casais, disseram elas. Agora planejam contratar apenas prestadores de serviço por indicação de outros casais gays justamente para evitar novos episódios de homofobia. Abre aspas. Não queremos passar por isso de novo, lamenta Isabela, mas estamos muito animadas com o casamento e não queremos deixar que este acontecimento nos traga medo de continuar o planejamento. Bom, segundo informações no seu site oficial, Omar Zarathio é reverendo e realiza especialmente cerimônias de casamento em praias na região de Búzios, no Rio de Janeiro. Omar declarou que celebrar casamentos homoafetivos não é sua especialidade, disse que é um pastor e pai de família e afirmou estar sofrendo assédio moral e psicológico de soldados da ditadura gay. Abre aspas. Venho sofrendo assédio moral e psicológico de parte dos soldados da ditadura gay só pelo fato de não ter aceitado fazer um serviço que não é minha especialidade dentro do ramo, assim como um cardiologista não corresponde fazer um atendimento ginecológico, por exemplo. Mas que comparação é sem pé nem cabeça? Mas vindo de uma pessoa que acredita em virgens dando à luz, em bonecos de barro que viram gente, cobras falantes e outras baboseiras, não surpreende, né? E não, o pastor não está sendo vítima de assédio moral e psicológico, ele está sendo cobrado pela lei. É com a lei que ele terá que prestar contas, né? E para quem ainda não entendeu a gravidade da situação, imagine o seguinte, chega um casal de negros e ele se recusa a celebrar o casamento, né? Que nome daríamos a isso? Ah, mas não é a mesma coisa, pela justiça deste país, é a mesma coisa, sim, e é isso que importa, né? Está dentro da mesma lei, não é? Então não pode, não. É grave, sim, sabe? Não é assim, ah, eu não vou casar porque é um casal de homossexuais. Está errado, não é um casamento religioso. Ele não está celebrando esse casamento dentro de uma igreja, é de um outro espaço, é uma outra cerimônia, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, pode até parecer, mas não é uma celebração religiosa, oficialmente falando, né? Então, assim, não pode não, não pode recusar serviço porque a pessoa é gay ou não, não pode recusar serviço porque a pessoa é negra ou branca. É simples assim, gente, é questão de lei, não é questão de querer ou questão de religião, é questão da lei. A lei diz isso e ponto final, né? Agora, essas pessoas precisam ser mais espertinhas também, né, gente? Quando for contratar um serviço que levar um não desse com essa justificativa, está configurado um crime, pega as provas e já entra com uma queixa crime, já faz um B.O. Sabe, não tem que ser ainda alertada por amigos de que é homofobia, gente, por favor, né? A menina tem 21 anos, a outra 23, são duas meninas formadas, sabe? Vamos deixar de ser tão inocentes assim, né? Vamos ser mais espertinhos aí, e vamos agilizar as coisas. Bom, lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui nesse canal todo dia tem um vídeo novo, era isso. E até amanhã.